Então, bom dia, tarde e noite, mais uma aula aqui de orientação de estudos do Salote 2F. É só jogar esse livro pra trás que eu tava fazendo uns negócios trabalhando enquanto eu dava plantão na aula passada. Aliás, eu vou fazer a mesma coisa quando terminar essa aula, aquele 45 minutos, eu vou trabalhar de novo porque eu tenho um monte de coisa pra preencher de informação, de fechar nota, fazer planejamento de aula, na verdade, registrar os planejamentos de aula, falta, essas coisas, tem que fechar tudo. Então, eu tava fazendo porque essa semana que era pra fechar as coisas, eu tava compilando informação, né? Aí, tô usando aqui os lados de plantão, já que ninguém faz parte do plantão, só eu fico plantado aqui. Então, eu tô otimizando o tempo. Mas, pra aula de hoje, tô com fone aqui. Pra aula de hoje, eu sempre fico mais abafado a minha voz quando eu tô com fone. Eu esqueci de tirar. Eu tava ouvindo um negócio enquanto eu fazia isso porque eu faço que nem rádio, né? Rádio a gente só ouve enquanto faz outras coisas, então eu faço isso, posto um email de ficar ouvindo coisas enquanto faço outras coisas. Mas agora eu tô dando aula, então eu não posso ouvir nada, então eu não preciso de fone aqui. Então, pra aula de hoje eu vou compartilhar a tela, a gente vai terminar o PDF. É hoje mesmo que acaba esse negócio, eu dou um jeito do material o bimestre que vem, não sei. Semana que vem. Eu penso sobre o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou montar um curso eu mesmo, montar um material, fazer ali alguma coisa. Não sei, eu tô pensando sobre o que eu vou fazer no semestre que vem. Submestre, terceiro, quarto bimestre, semestre como um todo, segundo semestre e essas coisas. Então, vou pensar melhor sobre isso. Esse PDF já era praticamente e não tem mais muito o que falar dele. Mas pra hoje a gente vai lá, compartilha com vocês, a gente segue ele até onde der. Acabando ele a gente... Ops, deu errado. A gente já vê o que dá pra fazer, tá? Então, cortar aqui, compartilhar com vocês a tela. As mensagens aí que eu tenho que responder, mas... Agora não dá, mano. Agora tá baiando. Tá baiando, lavourou, lavourou. Então, a gente parou aqui, tá? Produção de um artigo científico. Qual seria a definição para artigo científico, né? Deixa eu ver se eu postei num quadrinho de informações isso aqui. Não. Então, tá. Exatamente aqui que eu tô. E na outra sala eu avancei um pouco mais do que vocês. Pouca coisa. Mas eu avancei esse quadrinho aqui, pelo menos. Porque deu vontade. Deu avançando. A gente parou aqui mesmo. Então, produção de um artigo científico, né? Primeira coisa que você tem que saber. Qual seria a definição de um artigo científico? Eu já expliquei pra você a definição de um artigo científico antes. A gente vai ler aqui e eu vou comentando com vocês aqui nesse quadradinho aqui, tá? Então, ó. Artigo científico é um trabalho acadêmico. De pesquisa, no caso. Pesquisa de quem já faz a faculdade e o curso pontual. Ou científico. Pode ser que você já tenha terminado o seu artigo acadêmico no sentido de graduação. Terminei a graduação, terminei o bacharel, terminei talvez até o mestrado, ou terminei até o doutorado. Então, você pode ter ali um artigo científico junto à graduação ou à pós-graduação com um artigo científico já na profissão. Então, assim, vou publicar, já sou formado, sou um biólogo graduado, pós-graduado, bacharel, doutorando em biologia de insetos. Vou publicar um artigo científico sendo um cientista. A minha nova pesquisa. Porque um pesquisador, um cientista, ele faz isso. Ele forma-se na área, ele escolhe uma área de atuação, um segmento de atuação dentro da área. Área grande, tem várias coisas que você pode fazer. Escolhe um segmento de atuação. E junto a esse segmento de atuação, você pode produzir novamente material científico, que é pesquisa. Você é um pesquisador ao mesmo tempo que um funcionário cientista, funcionário público, sei lá. Então, você pode, sim, estar vivendo a sua vidinha e já formado, mas evoluindo no laboratório. Lembrando que o laboratório não é só um quadrado, sala de um prédio, tá? O laboratório pode ser uma pesquisa prática, como, por exemplo, um arqueólogo. O laboratório de um arqueólogo, em grande parte, é a prática junto ao terreno. Lógico que depois ele vai fazer a atuação, pesquisa de carbono, entre outras coisas, do fóssil que ele garantiu lá. Talvez nem seja ele que faça isso. Talvez seja outra pessoa, outro forense, outro cientista da área que faça. Mas o artigo científico desse cara vai ser feito, provavelmente, debatendo sobre as circunstâncias onde ele achou o fóssil, tá ligado? Ou as circunstâncias geográficas de desigualdade de renda que um geógrafo descobriu a interagir com a comunidade. Algo assim, entendeu? Sei lá, ou sociólogo, ou geógrafo, ou a junção dos dois. Ou parceria, pesquisa conjunta, não sei. Mas já é um cara formado, tá ligado? Atuando na sociedade com viés de compilar informações, dados e orientar o destino da sociedade. Simples assim, orientar o destino da sociedade. Então, vamos ler de novo aqui. O artigo científico é o trabalho acadêmico, o científico que apresenta e discute ideias. Métodos, técnicas, processos, resultados sucintos de uma pesquisa realizada de acordo com o método científico. Ou inferências, conforme a hermenêutica das humanidades, cujo conhecimento produzido é aceito por uma comunidade de pesquisadores. Então, o artigo científico é feito para aqueles que entendem do que o artigo está falando. Não é de divulgação. Ele é feito para aqueles que são pares, que pesquisam igualmente, que são da mesma área, das mesmas formação. Se é um artigo científico de física, é para os físicos. Se é um artigo científico de química, é para os químicos. Ou de geografia, é para os geógrafos. E assim por diante. A pesquisa que tem o quê? Método, técnica, processo, resultado. Realiza um acordo junto ao método e a inferência. A inferência são hipóteses que você vai provando no decorrer da sua pesquisa. Conforme uma hermenêutica... Hermenêutica? Nem sei o que é. Hermenêutica é um campo de conhecimento. Um campo de conhecimento das humanidades. Cujo conhecimento produzido é aceito por uma comunidade de pesquisadores. Entre os pares. Comunidade não é das pessoas normais. Não é o padeiro, o marceneiro, o ferreiro, o taxista. São os acadêmicos que vão ser a comunidade de pesquisadores. E por esse motivo, considera-se científico, o artigo que foi submetido a exame por outros cientistas. Que verificam as informações, os métodos e a precisão lógico-metodológica das conclusões e resultados obtidos. Então esses pares vão fazer o quê? Eles vão fazer a prova, a contraprova, para ver se o que você pesquisou está adequado. Tanto o procedimento quanto o resultado está adequado e é rigoroso, criterioso. Adquire uma consistência, uma densidade. E pode ser entendido como um projeto valorado. Denso, valorado mesmo. Científico. E o seu resultado é um resultado funcional e crível. Ele explica alguma coisa, algum fenômeno, alguma realidade. E esses pares vão fazer o quê? Analisar. Eles são equivalentes a você. Eles analisam todo o processo de pesquisa, toda a metodologia. Os dados coletados. E as conclusões que esses dados revelam. E nisso eles descobrem que é bom ou não o artigo. O artigo corresponde ou não com a realidade. A contraprova define se o artigo é científico. Ou se ele é apenas uma especulação que por acaso não deu certo. Também é um metodologia científico. A metodologia científica que deu errado, no caso. Então ele é submetido às comissões e conselhos editoriais dos periódicos, que são revistas, no caso. Que avaliam a qualidade e decidem sobre a relevância e a adequação ao veículo. No caso, pode ser publicado, né? Ele é remetido a uma revista, a um periódico. De artigos puramente científicos. E esse periódico é, digamos, gerenciado por algumas pessoas que vão ali, leem, fazem investigação, a contraprova. E falam se pode ou não ser publicado como, de fato, uma pesquisa válida. Tem todo um processo para um artigo científico ser publicado, cientificizado. Que é a produção de um artigo científico, que é o 4.3.1, que acho que é o último momento desse momento aqui, final do texto, né? Seguinte, então. Essa atividade é uma produção textual e tem como foco os estudantes no ensino médio, principalmente. No médio. No que diz respeito à NovoTec. Antes de chegar ali, eu vou colar um negócio aqui para vocês. Eu esqueci de fazer isso. Para vocês lerem e consolidarem o seu conhecimento sobre isso aqui. Links de Wikipédia para vocês, como eu sempre faço. Pesquisar. Wikipédia. Os conceitos bem definidinhos. E vocês conseguirem entender, lendo os conceitos e aprofundando o estudo com a leitura mais... O método científico está errado, né? Vou escrever aqui. Método científico. Aí eu vou aqui e clico aqui. Porque ele está com... No PDF ele está meio errado lá. Ele juntou a palavra. Não pode juntar se não der errado. Mas o que está certinho é que eu separei a palavra para fazer isso. E humanidades. As humanas, no caso, né? Então, estamos aí com os links para vocês. Poderem se deliciar enquanto estudam de maneira autodidata. Olha que chique. Mais uma, parece para cá, então. Essa atividade de produção textual tem como foco estudantes de ensino médio no que diz respeito ao NovoTec. Ou seja, instruí-los a participar de cursos que visem complementar seus conhecimentos e ingressar no mercado de trabalho. Aquele segundo ano do NovoTec, não sei se é o caso de vocês, mas tem esse esquema do NovoTec, que é uma bodega que eu não entendo direito também, do governo. Para você ter classes especiais, uma sala especial dentro da escola mesmo, um segundo ano particular ali, ele é ensino técnico, tá ligado? Eu não sei como é que funciona isso, porque na prática não está funcionando ainda. Você está, tem a classe que eu dou aula de NovoTec, mas a classe não funciona de verdade. É tudo uma... Para inglês ver, tá ligado? É tudo zoado aquela classe. Não funciona direito. É como se fosse uma FATEC, mas que não existe de verdade na prática. É bem zoado. Enfim, a partir do texto produzido na atividade 2, deste S.A., deste sistema, sei lá, dessa comunidade aqui, solicite aos estudantes que continuem no mesmo grupo para redigirem um artigo científico com base nas normas a seguir. Aquele texto que vocês fizeram na aula passada, acho que não me engano. Se preferir, pode selecionar outro experimento, como o apoio do professor de outras áreas da ciência, da natureza e da matemática. Então, você pode fazer um outro experimento, ou fazer aquele esquema que eu falei na aula passada, que eu nem lembro. Conforme a ABNT, as normas de, sei lá o que, de registro, sei lá o que, que eu não lembro também. Tem a ABNT aí no chat, lembra aí para nós o que é a ABNT. Trabalhos científicos têm uma formatação específica. A ABNT é a métrica que você usa para a E, está aqui, a formatação da ABNT. Bem, eu não sei o certo como explicar a ABNT. Normas técnicas, normas técnicas do artigo, citação, capa. Tem um monte de bodega que vocês do ensino médio ainda não dominam e nem tem que dominar. Mas que no ensino superior você é obrigado a usar. Literalmente obrigado a usar. E se você não usar, você roda, cara. Tem um monte de regras positivas, cara. Eu saí, uma das razões de eu ter caído fora da pesquisa é isso aí, é chato pra caralho. Nossa, como pesquisa é embolado. Cara do céu, eu caio fora por causa disso também. Mas tem um par de coisas que a norma da ABNT, com filosofia é até menos, tá ligado? Mas quanto mais ciência é rigorosa, quanto mais bruta a ciência, pior é, cara. O negócio vai longe, dá uma lida nisso aí pra nós, cara. Porque quem quiser fazer a ABNT é bonitinho. Eu nunca gostei desse negócio, você achou um pé no saco. Mas vocês podem aprender umas coisas que eu não sei direito, tá? Eu sou relapso. Enfim, você vai lá fazer sua formatação específica, segundo as normas dessa pesquisa que você tá efetivando aí em experiência, né? Esse é um critério importante para desenvolver bem o texto e ele estar completamente de acordo com o que a norma solicita de quem desenvolve seu trabalho de conclusão. Então a norma solicita um monte de coisa. O artigo possui a seguinte estrutura. Vamos lá, o que é um artigo mesmo? Vamos ver o que é um artigo. É um link que eu cliquei antes? É, é um link tão redundante. Então o artigo possui a seguinte estrutura. Começa pelo título, depois os autores, depois a epígrafe, que é facultativa, né? É optativa, né? Resumo ou abstract. Abstract é em inglês pra resumo. Resumo. Palavras-chaves. Conteúdo. Introdução, desenvolvimento textual e conclusão. Referências bibliográficas. Aliás, eu já fiz isso aqui algumas vezes. Quando é científico é um pouco mais complicado porque tem umas regras internas. Mas no bruto do bruto eu sei fazer isso aqui. Eu lembro. Então, Embrapa. Manual de Referências Bibliográficas de Embrapa. O que é Embrapa, cara? Deve ser alguma coisa relativa a... Eu sei o que eles estão... A pesquisadores da Embrapa é aquilo ali? É, Embrapa. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Ele tá citando... Um artigo ou um momento, alguma coisa assim, da Embrapa. É aqui a citação. Ai, cara, eu sou um pé no saco isso aqui, não. Enfim, título, vamos lá. O título deve abranger os conceitos chaves que o tema abarca. E ser numerado para indicar o propósito dele. Em nota de rodapé. Deve abranger os conceitos chaves que o tema abarca. O tema do artigo, em geral, né? E ser numerado para indicar o propósito dele. Eu não sei que numeração é essa que eles estão falando aqui, mas enfim... Eu nunca usei número no título. Coisas novas aprendendo agora. O autor, autores. O autor do artigo deve ser... É vir indicado no centro para a margem direita. Centro para a margem direita. Caso tenha mais de um autor, eles deverão vir em ordem alfabética. Ou, se houver titulações diferentes, deverão seguir a ordem da maior para a menor titulação. Doutor, graduandos, coisa assim. Os dados da titulação de cada um serão indicados em nota de rodapé por numeração ordinal. Epígrafe é um componente facultativo que aponta um pensamento referente ao conteúdo central do artigo. É tipo uma ideia central, né? Resumo. Resumo é um texto com quantidade predeterminada de palavras. Entre 100 a 250 palavras. Onde se apresenta o objetivo do artigo. A metodologia utilizada para solucionar o problema e os resultados alcançados. E o Abstract é um resumo traduzido para o inglês. Mas, em alguns casos, quando você tem um artigo multi, bilíngue, internacional, o Abstract é quando você traduz o resumo que você fez igualzinho. Você traduz ele de português para o inglês. Só isso. Por quê? Para um público não português poder pesquisar e tal. Ter contato com o artigo. Fazer um intercâmbio cultural e tal. Essas coisas acontecem bastante. Em alguns casos, apresenta-se também em espanhol ou em outra língua que a instituição estabelece como padrão. Então, tem vários Abstracts, que é a tradução do resumo, para outras línguas, outros países. Porque o artigo é uma coisa da ciência. Ciências, elas são fronteiras. Então, você pode dar um artigo inicialmente em português, mas tem um Abstract em inglês. E dar uma ideia da coisa, daí se traduzem o artigo, fazem um monte de coisa e tal. Você tem um diálogo bastante prolífero entre as áreas de pesquisa no mundo inteiro. E as palavras-chave? São até as seis palavras-chave que representam o tema. Servem para caracterizar o artigo. Então, qual tema que é? Ah, Brasil, subdesenvolvimento, mulher negra, periferia, palavras-chave que compõem o artigo. Tem esses esquemas também das palavras-chave. Conteúdo, corpo do artigo. Que é praticamente o artigo inteiro isso aqui. Ele é indivíduo de introdução, introduzindo o tema, o debate e tals. A introdução tem como objetivo posicionar o leitor no contexto do tema pesquisado. Oferecendo uma visão abrangente do estudo realizado. E esclarecendo as delimitações estabelecidas na abordagem do assunto, os objetivos e as justificativas que levaram o autor a tal investigação. Para, na sequência, apresentar as questões de pesquisa para as quais buscará as respostas. Então, ele é uma introdução à zona. E introduz os justificativos, os objetivos e os procedimentos, a metodologia e tal, e tal, e tal. E, resumidamente, apresenta e delimita a dúvida investigada. O problema do estudo, o que é o estudado, o que está se estudando, os objetivos, para que serviu o estudo. E a metodologia utilizada no estudo, como foi efetivado o estudo. Então, é o que, o como e a utilidade, para que serviu, para que serviu e o como. Então, esse momento é a da introdução. Você dá todo um panorama, introduz no leitor, no debate, justificando o porquê, o debate. Faz os momentos, a sequência de ideias que vai ser apresentada. Você introduz todo o artigo da introdução, os momentos iniciais do desenvolvimento, o momento inicial da conclusão. Você faz um belo... Normalmente, a gente faz a introdução no fim do artigo. Porque a gente escreve o artigo, daí introduz o que a gente escreveu, literalmente. Então, é uma coisa meio estranha. A gente não começa pela introdução, ele termina pela introdução. Mas, enfim. Desenvolvimento e apresentação dos resultados. O autor do artigo deve fazer uma exposição e uma discussão das teorias que foram utilizadas para entender e esclarecer o problema. Apresentando-as, relacionando-as com a dúvida investigada. Apresentando-a, as demonstrações dos fundamentos teóricos, ou resultados, que as asseguram com base nos dados obtidos. Só o momento que eu tenho um correio que eu tô esperando, eu quero fazer um negócio aqui. Eu vou cortar aqui a tela. Eu vou parar no meio mesmo, bem na grosseria. Porque eu quero... Eu esqueci, cara, que eu tava esperando uma encomenda, mano. Eu esqueci, acabei de lembrar agora. E eu não quero dar migué pro carteiro. Ele saiu meio-dia pra entrega, mas eu quero ver se ele já tá perto. Se já tentou entregar, não sei. Porque às vezes os caras passam reto, velho. Aí você... Você nem sabe se bater na tua porta ou não, tá ligado? Não. Não saiu pra entrega, mas até o momento, nada. Então, o carteiro ainda não pontou aqui. Daqui a pouco ele vai pontar. Faz tempo que saiu, faz quatro horas que saiu pra entrega. Então, mausa aí. Eu só dei essa pausa dramática pra ver um negócio importante aqui. Voltando pro texto. Deixa eu compartilhar a tela de novo aqui. Então, voltando pro artigo. Enfim. Então, no desenvolvimento. Apresento as ideias do esclarecer o problema. Problemas técnicas. Resultados de segurança arrombados em dados obtidos. O corpo do artigo deve ser dividido em itens necessários para desenvolver a pesquisa. É importante expor os argumentos de forma explicativa ou demonstrativa. Então, você ou explica bem explicadinho ou demonstra. Faz todo um percurso que dê a densidade do argumento, né? Por meio de sugestões desenvolvidas na pesquisa. E a pesquisa, que é o conteúdo em si, ela justifica as demonstrações e as explicações. E o próprio argumento. Então, você tem uma base sólida no desenvolvimento e apresentação dos resultados. Que é o meio do artigo, tá ligado? E é mais ou menos essa ideia. O autor apresenta, desta forma, ter conhecimento da literatura básica do assunto. Ao analisar as informações publicadas sobre o tema. Até o momento da redação final do trabalho. Isso aqui é a parte de pesquisa, né? Que você vai, coteja, vê quem trabalhou com o negócio. Vê qual é a área de estudos. Vê quem que pesquisou, não sei o que lá. Coleta todas as informações. Lê tudinho. Se for possível. Entende o cenário. E depois você põe as suas próprias experimentações. Explanações. Hipóteses. Esclarecimentos. Argumentações. Debatendo com essa área do conhecimento. Tipo assim, vou ver a cura do câncer. Tem um método novo aqui que eu desenvolvi. O método novo para a cura do câncer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo da área. Quem que pesquisou isso. Vê a bibliografia. Como é que funcionou. Quais resultados. Depois eu coloco a minha tese. Botejando, comparando com essas outras publicações. Tá ligado? Que é chamado de literatura básica do assunto. Então tem um monte de coisa. Pesquisa é uma coisa muito desgastante. Que exige muito esforço. E é muito sério mesmo. É muito sério demais assim. Quem virar acadêmico, desses que ouvirem o vídeo, vai entender. Esse negócio é denso. Sejam humanas, sejam exatas. O negócio vai longe. Surreal, cara. Artigos são complexíssimos. Literalmente. Daí você vai fazer a análise das informações publicadas sobre o tema. E o momento da redação final. Para você compor o seu texto final de maneira coerente e adequadamente respaldada sobre um processo de aprimoramento ou debate interno da área. Demonstrando teoricamente o objetivo do seu estudo e a necessidade ou oportunidade da pesquisa que realizou. É a expansão do cenário. Você está ampliando a ciência. Sempre ampliando a ciência. Tentando dialogar com ela para ampliá-la. Quando o artigo inclui a pesquisa descritiva, apresenta-se os resultados devolvidos na coleta dos dados. Por meio de entrevistas, observações, questionários, entre outras técnicas. Então também pode ter pesquisas descritivas. Que você coleta informações de campo. Esses dados vão ser compilados e adequadamente apresentados no meio do artigo também. E tem a conclusão, que é o desfecho do artigo. A conclusão aponta os resultados. As análises são apresentadas. As conclusões e descobertas sobre o trabalho realizado. Nesse momento, são relacionadas as diversas ideias desenvolvidas ao longo do trabalho. Então você relaciona a conclusão. A conclusão dá um desfecho tanto para o desenvolvimento quanto para a premissa também. Que é a apresentação lá. É um processo de síntese dos principais resultados. Como os comentários do autor. Aqui você fala a relevância, a importância. E também se despede. Fala as contribuições que você trouxe. E tal e tal e tal da pesquisa. A conclusão é o fechamento do trabalho realizado. Respondendo as perguntas apontadas na introdução. Na introdução você põe as questões. Na conclusão você responde elas. E daí por fim, as referências bibliográficas. É um conjunto de indicações que permitem a identificação dos documentos, publicações, consultados. Durante a pesquisa, para o artigo. Relacionados de forma que sejam obedecidas as normas do ABNT. Aqui na base das referências bibliográficas. Você põe tudo o que você leu. Todos os autores, todos os livros, todos os artigos, todos os sites. Tudo, 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 tudo. Às vezes dá páginas e páginas de bibliografia. Muitas e muitas páginas. O negócio é extenso. Vamos voltar lá no link do negócio que eu cliquei lá e depois saí fora. Para mostrar para vocês a estrutura lá do artigo de segundo eles. E mostra direitinho. Então tem aqui, para vocês verem, a estrutura inicial, as páginas. O que é obrigatório, o que não é obrigatório. Importante ler isso aqui, tá? Para vocês lerem para fazer um artigo. Introdução, desenvolvimento, conclusão, blá, blá, blá. Aí tem os momentos, explica direitinho aqui também. Referências, que é aquilo que eu falei, as referências bibliográficas. As anexas. Caso tem algum anexo, algum gráfico, alguma informação específica que você queira. Aí tem os tipos e as formas de fazer a formatação. Aí tem como lidar com a página, espaçamento, entre outras coisas. Margem, espaço entre as linhas, o formato da fonte que você vai usar. E é isso, cara. Tem muita coisa. Olha, o tamanho da fonte do título, o tamanho das linhas. Citações tem a fonte menor. Como usar. Explicando tudinho isso aqui. Eu li isso aqui para fazer os trabalhos. Passamento, um e-mail, padrão. Tem um monte de padrões relevantes na BNT. Eu decorei na prática porque eu fazia isso direto. Eu li uma vez ou duas isso aqui e decorei e fui na prática fazendo. Eu esqueci tudo. Faz tempo que eu não faço artigo. Citação, tem regras de citação. Citação direta. Como é que eu organizo no texto. Eu fazia errado isso aqui, aliás. Citação direta eu sempre fiz errado. Eu não sabia mexer nesses espaçamentos aqui. Eu fazia tudo errado. Mó trabalheira. Muda a fonte, muda tudo. Muda o tamanho da fonte e tal. Aí tem a indireta também. Pode fazer a indireta. De acordo com. Aqui é segundo com. De acordo com. Entre outras coisas, você vai citando. Citação indireta, longa e blá, blá, blá. Citação de citação também dá para fazer. Tem outros exemplos aqui. Blá, blá, blá. Eu fazia meio errado isso aqui. Eu nunca fui um bom acadêmico. Eu sempre fui um acadêmico meia boca. Mas é importante, tá? Os modelos aqui prontos. Você pode usar o modelo pronto. Exemplos. Tem várias áreas aqui que você pode usar, por exemplo. Olha lá. Tem isso aqui, para você ver. Bonitão, né? Bem organizadinhos. Fontes, datas. Nome, a disposição das páginas. Elementos do texto. O nome, pesquisador, apresentação do tema, blá, blá, blá. Aqui é o índice, sumário, introdução. Um monte de momentos. É um artigo longo, no caso, né? Bem longo. Príncipes bibliográficas. A bibliografia é uma parte tensa. Tem que fazer direitinho. Citar o ano, a fonte, o autor. Tem uma regra nisso aqui. É tenso compor esse negócio, cara. Eu lembro. Era um sofrimento, velho. Mas é isso, cara. Essa é a lógica do negócio. E acabando essa parte aqui de como fazer um artigo, acaba a matéria. Essa era a última parte para vocês. A parte final aqui é aquela coisa que a gente já fez lá. A avaliação. Avaliação de aprendizagem. Participação e empenho do estudante. A gente já fez isso duas vezes. Eu não vou fazer pela terceira, não. A aula acaba aqui mesmo, tá? Já fez isso aqui tudinho uma vez. Lá. Atividade 1, atividade 2, 3, 4. Os elementos de atividades. Foi bem feito. E tal, tal, tal. Cumpriu adequadamente. Que é o módulo final do livro, né? Aí os espectros avaliados. Ele demonstrou interesse. Realizou, não sei o que lá. Seguiu as orientações. Escutou as falas. Adquiriu rotina de estudos. Blá, blá, blá. Aí você vai ter autoavaliação. Aqui é a autoavaliação de vocês, né? Você poder fazer a autoavaliação. E aí, para saber mais. Referências bibliográficas. Que é o que eu estava falando. Referências bibliográficas. Aí tudo aqui certinho. As bibliografias. Que usaram durante o texto inteiro. Bibliografia do livro inteiro. De 123 páginas. Vocês veem, então. Três páginas de bibliografia. Duas páginas de bibliografia, mais ou menos. Aí tem o pessoal que fez o livro e tal. Orientação. Outras coisas assim. Aí o livro acaba, tá? Então, para a gente, a aula acaba aqui. Esse material didático termina nesse momento. Só isso que você tem que pensar e ver. Eu não vou fazer isso aqui de avaliação. Porque a gente já fez duas vezes. É a mesma coisa de sempre. Então, finalizei a matéria. Finalizei o livro. Só voltar lá para cima por causa da outra classe, né? Que eu vou deixar aqui aberto mesmo. No computador. Então, é isso, pessoas. Tem 20 minutos de aula ainda. Eu vou lá enxergar a garrafa de água. Ver se o carteiro passou aí. Aí, aos 20 minutos de aula, a gente faz normal mesmo. Tá? Normal no sentido de eu... Leio o mangá. Não sei. Vou descobrir o que eu vou fazer. Tem que fazer um negócio daqui. Trabalhos externos aqui. Pera aí. Já volto, já. Pera aí. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto